Vou te dar uma ideia, escuta eu tô falando Esse é o Mano Rádio, fechado vou um baiano Se ter da vontade é, vai tomar uma sabugada É a Saveiro Branca, quem domina a parada Nos eventos do baiano, os comédia faz a vila Cada um vota de ré, com seu rating de pilha Sabe que não aguenta e fica só na esperança De um dia abafar o som da Saveiro Branca Mandando na produção, claro que é o DJ Adriano Esse é o Mano Rádio, fechado com o baiano Fechado com o baiano Fechado com o baiano Fechado com o baiano Com o grave dos falantes, os alarme não dispara Eles queimam e derretem, comédia fica de cara A coneta grita alta, só pra deixar você surto Porque nos campeonatos, ele sempre abafa tudo Ele vem da ilha do príncipe, culachando sem parar Com o som da Saveiro Branca, programado pra abafar Fechado com o baiano, que é pura amizade Nós comandamos a parada, dominamos a cidade Aqui é o MC Douglas, escuta o que eu te digo Fechado com o DJ Adriano O melhor do automotivo